Oi meninas, hoje eu tô aqui pra resenhar em vídeo pra vocês a máscara divina da Quince Berenice A Quince Berenice recentemente lançou três máscaras novas Uma é a divina, que promete alongar, curvar, dar volume, definir, meio que promete tudo Aí tem a exagerada, que promete só volume A escândalo, que promete só alongamento E essa escândalo lá tem uma opção à prova d'água, tá? Não sei porquê, mas só essa tem opção à prova d'água E dessas três que a Quince Berenice lançou, eu comprei a divina pra testar Porque, tipo, promete tudo em uma só E hoje eu tô aqui pra resenhar ela pra vocês Eu nunca resenho máscara de cílios em vídeo, é a primeira vez Eu espero que vocês gostem E se vocês querem saber um pouco mais sobre o que eu achei dessa máscara, continuem assistindo Vou começar falando da embalagem Vem 7,5 gramas nessa embalagem aqui Só que eu não sei porquê, só essa versão vem 7,5 As outras duas que eu mencionei na introdução Vem 10 gramas Além daquele detalhezinho que só uma das versões tem a prova d'água As outras nenhuma é a prova d'água A embalagem é assim de plástico Todas seguem esse padrão Tampinha preta, aí só muda a parte de baixo A cor da parte de baixo E o escrito aqui E aqui no meio o escrito vem com o que ela promete E o nome da máscara Então vem volume, alonga, curva, define E embaixo, máscara divina E o loginho da quem disse É bem fofa as embalagens, tanto dessa quanto das outras Eu gostei muito E o pincel, ele é um pincel de silicone E ele não é assim muito grandão Ele é bem fininho O que facilita não borrar, não sujar a pálpebra A única coisa que as cerdas dele que não é comprida Tava quase esquecendo de falar, são bem curtinhas Elas meio que tipo, se você não tomar cuidado Elas espetam o olho Então tem que aplicar o rímel com cuidado E ele aqui no meio, ele é um pouquinho mais gordinho Do que o início e a ponta Mas é bem sutil, não sei se vai dar pra vocês perceberem isso Também não é uma máscara que sai um monte de produto no pincel É aquela coisa super líquida Desde o início, desde o começo Assim, quando eu abri Ela já tava com uma textura bem legal O que eu gostei bastante Eu vou mostrar pra vocês agora um pouco A aplicação Antes, durante e depois De uma e duas camadas E aí depois eu volto pra falar o que eu achei na prática Ok? Música Então, ela me surpreendeu muito Eu adorei essa máscara, sinceramente Ela é bem pretinha Seca rápido Eu não tenho problema com ela esfarelar no decorrer do dia Nem com ela carimbar a minha pálpebra Nem de sujar durante a aplicação Eu realmente achei ela muito boa E ela realmente alonga, curva, define Dá volume Ela realmente proporciona tudo o que ela promete Eu gostei muito Com uma camada eu já acho que fica bem legal E com duas camadas fica assim Um impacto assim Bem pá Mas pra quem quer algo mais assim Sutil Uma camada fica perfeito Eu gostei muito mesmo Tá? É... Além disso Eu não tive muito assim Problema com ela Empelotar Sabe? Se empelota uma coisinha ou outra Super fácil de tirar De deixar retinho Bem definido E separadinho E não é aquele separadinho Patinha de aranha Tá? Tipo volumoso Porém bem separado E definido É... Vocês viram na aplicação, né? Então meninas Eu esqueci de falar sobre duas coisas Que é a duração E a remoção Então vou falar assim Dessa forma mesmo Tá? Me desculpem E sobre a duração Apesar dele ser a prova d'água Na minha opinião Ele dura muito bem No decorrer do dia É óbvio que se você chorar É outra história Mas a duração normal mesmo dele Durante o dia inteiro É super boa E sobre a remoção É super tranquilo de remover também Com lenço demaquilante Sai sossegado Não precisa de demaquilante bifásico Demaquilante à prova d'água Nem nada É lógico que se você usar um bifásico Vai sair muito mais fácil Mas o lenço já remove E eu acho que é isso Eu acho que eu já disse tudo Que eu tenho pra dizer pra vocês Como é uma máscara que me surpreendeu muito Eu quis mostrar em vídeo Ela em ação pra vocês E vocês encontram Nas lojas físicas E no site Da Quente Siberenice Por R$31,90 Então é isso meninas Eu espero que vocês tenham gostado A resenha de hoje Foi super rapidinha Eu sempre faço resenha Só de produto pra pele Então se vocês gostaram De resenha De outros tipos de produtos Clique em gostei Pra mim saber Que vocês gostaram Pra eu poder gravar Mais resenhas Assim aqui no canal E se inscreve no meu canal Caso seja a primeira vez Que estejam me assistindo Pra não perder mais nenhum vídeo E lá no blog vai ter um post Complementando este vídeo Com mais fotos E informações Então não deixe de conferir O link vai estar aqui Na caixa de informações Um grande beijo E até os próximos vídeos O que o colocar é? Tchau 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 Tchau